Música Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Eleven Ghost Track 2003, isso mesmo Vamos para o décimo terceiro jogo dessa quarta temporada do Duelo dos Escritos Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster escrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, deixa aquele like Deixa bastante comentário, que o comentário de vocês ajuda bastante Não esqueça de clicar no sininho aí e ativar as notificações pra receber notificações de vídeos novos E vamos continuar com aquele desafio de uma visualização igual um like O like é grátis galera, não custa nada vocês deixar um like aí pra fortalecer o canal E vamos conhecer os times que irão jogar hoje E hoje eu vou jogar com o time do escrito Juan Game X E o nome desse time aqui é Destruidores RH E ele vem com Miyabino no gol, Tobitaka, Teres, Torb, Kazemaru na defesa No meio de campo ele vem com Toramaru, Kido, Fubuki e Kinoze E no ataque ele vem com Hiroto e Goenji Então esse aqui é o time do escrito Juan Game X E o nome desse time aqui é Destruidores RH E a gente vai jogar contra um time fortíssimo, um time muito apelão velho O time do escrito Ultrafei E o nome desse time aqui é Arco-Íris Caótico E ele vem com Shisky no gol Kinako, Kirin e Karia na defesa No meio de campo Tema Afrodina, Agumo e Suzuno E no ataque ele vem com Gama, Alpha e Beta Então esse time aqui é do escrito Ultrafei E o nome desse time aqui é Arco-Íris Caótico Boa sorte aos dois times Espero que seja um super jogo Espero que o jogo seja muito bom mesmo, galera E sem mais delongas já vamos direto para a partida Deixa o like de vocês aí para fortalecer Deixa também o que vocês estão achando dessa quarta temporada até agora Se vocês estão gostando, se não estão gostando Qual foi o jogo favorito de vocês até agora E vamos lá, velho Vamos lá, se não viram ainda O vídeo anterior a esse daqui Clica aí no cardzinho que está aparecendo na parte de cima do vídeo Tem playlist, tem bastante coisa que vocês querem A gente também tem na descrição do vídeo, beleza? Então sem mais delongas, boa sorte aos dois times E só vamos Vamos fazer essa bola rolar aqui Eita, quase que a Beta Opa, está perdendo a bola Foi nem falta, velho Vai começar a festa do Mix Transfer Ô, louco Ó, louco Ó, boa Caramba, já deu duas fotos seguidas Ah, foi nem falta Ah, eu lavei o tema, velho Ah, ainda bem que ele usou o Chu Chu Ainda bem que ele usou o Arthur, né? Senão ele já estava perdido Boa, boa Vamos, Goenge O Grande Incêndio Grande Fire Boa, já começamos bem Mas a Rando E o Shisuke defende Segura o Grande Incêndio É, filho, não vai ser fácil fazer gol nesses caras, não Muito ruim Não tem comando Zero One Zero One Spinning Transal Spinning Transal Velho, está longe Mas eu não vou arriscar, não Vou usar o Level 3 Counter Driver Boa Contador reverso, velho Vou arriscar, não, mano Ô, Zika Caramba, saiu errado, velho Chute duplo Agora defende, velho Na cara do Miyabino A Beta, mano Ela é muito forte, velho Counter Driver Defendeu E o Miyabino defende o chute cara a cara, velho Vai tirando o Miyabino Vai tirando Vai tirando Vai precisando que ele Que ele não vai defender, filho Vai Você não vai passar pelo TN, velho Boa Vou fazendo a bola Dá no meio Dá no meio Ô, louco Ai, que zica, velho Vamos no Trap Ai, lá vem Vem com o Velho Boa, vem com o Velho Vou aqui Vou usar o Level 3, né Porque ele está com a minha trance Counter Driver Boa Boa, minha Bino Causando aí, velho Ai, toca Ah, não vai passar não Boa, Torb Lança do Passador Haunting Lança Haunting Lança Haunting Lança Haaah Boa, vamos em Kinoze Vamos em Kinoze Vamos pela lateral Como quem não quer nada Vamos tentar tirar o TP do X Pegasus Chute Pegasus Chute Pegasus Mixed Trance Mixed Trance É, aí sim Super Saiyan Blue Taiko Kuka Não precisava nem do Mixed Trance Não precisava nem do Mixed Trance Para defender isso aí, velho Ah, você não vai chutar não Vamos, Fubuki Snow, hein Boa, Fubuki O Fubuki Gatinho na bola E depois foi tocar Desarmado Ah, velho Ele vai chutar Feito veloz Vamos, time Vamos, time Vamos, time Vamos depender com o nosso Contador reverso Minha Bina no gol é top, Fubuki Minha Bina é top, mano Boa, Hiroto Vamos mostrar nossa força, Hiroto Pega nóis Queda Celestial Pesa Celestial Verso a glorificação da grande nação Daikoku Ouka Defendeu Velho, o jogo está bem tenso aqui, velho Bem disputado, mano Estou gostando de ver Estou gostando Olha a falta Olha a falta Tobi Fland, hein Ah, velho Caria, mano Corte dimensional Boa Vamos, Goenge Ih, Goenge Quem disse que a gente não vai? A gente não vai Eu falei que a gente não ia Ai, não Deu ruim Boa Ai, ai, ai Você não vai baixar, não Ele vai sim Caramba Vamos, Minha Bina Salva a gente de novo, Minha Bina Caltei um Defendeu E o Minha Bina Tá segurando tudo no gol Só que o TP dele tá indo pro saco, né Mas beleza Vamos, Goenge Vamos, Goenge Passou no meio de um Passou no meio de dois Passou no meio de todo mundo Grandfighter Grandfighter Boa, velho Grande fogo E defendeu Mas perdeu o poder do Mixed Trânsito dele, velho Deixa eu chutar não, time Oh, louco Beleza Oh, louco Eu já tinha tocado Foi nada, Juiz Foi nada Vamos, Kazemaru Vamos, Kazemaru Cadê o Fubuki, Kazemaru Aê Furacão The Hurricane Vamos do Furacão, velho Vamos tentar baixar o TP do X Majinza Handle E é gol E não Segura o poder Seu Primo do Kazemaru E o Fubuki Um Para Destuidores RH do Ruang MX Zero para a Queen Caótico do Ultra Fez Aos 24 Do primeiro tempo O gol veio sem aqui no final da partida, mano No final do primeiro tempo Cê é louco, velho O jogo está muito disputado, mano Vamos tentar de novo o nosso chute de unicórnio Ai, você que tá Não, chute de unicórnio Chute e pega, Zé Bom demoníaca É, defendeu agora Só que o TP dele já baixou mais um pouco Loco, isso pra gente é ótimo Não vai chutar, velho Não vou deixar, velho Esse trio aí, mano Chutar porque senão eu tô perdido, velho Loco, não, não, não Agora Boa, Tobi Mal, Tobi Taka Boa, Tobi Taka Vamos pro contra-ataque Ah, velho Cê tá de brinquete com o My Face Dimension Cut Dimension Cut Corte Dimensional Ai, caramba Boa, que toque pro Hiroto, velho Que toque perfeito, mano O Nascimento O Nascimento O Nascimento O Nascimento O Nascimento Brilha atômico Olha o Suzuno causando O Burn causando Dependeu, velho Diminuiu a condição do meu chute Tá pra acabar o primeiro tempo, velho Eita Não deixa, velho Miku, Janu Miku, Strauss Janu Janu Tô louco, ninguém vai pegar a bola E lá vem a ruptura celestial, velho Ruptura celestial versus counter driver Contador reverso Defendeu E mais uma vez O Minha Bino mostra do que ele é capaz, velho E já manda a bola pro Tana Mário Que já parece pro ataque E vai tentar o seu chute Combinado com o Hiroto, velho Com o Hiroto, não Com o Goende, velho Pela lateral E lá vem o Zanj E lá vem o Hiroto Vamos, Goende Tempestade do Tigre Tiger Storm Tempestade do Tigre Defendeu Só que ele ficou sem TP Essa é a nossa chance, velho Tá pra acabar o primeiro tempo O outro tá menos De 30 segundos De 30 segundos pra acabar E o Turbys já vem pra cima da besta, velho Chacalãs Lança do caçador Hunting lance Houting lance Boa Rage amarelo E acaba o primeiro tempo O jogo tá Um Para descartar Para descartadores do RH Do Ruan Game X Zero para o Aquiris Caótico do Ultra Feio, velho O jogo disputado Esse jogo tem só apenas um gol Nessa primeiro tempo, velho E lembrando que eu não tenho nenhum jogador no meu time Tempestade do X turbin com Eu só tenho o Turbys com Mix Trampo na defesa Então vou ter que me virar com técnicas do clássico mesmo, velho Boa, riroto Tá no meio Ih, deu ruim, velho Impacto glacial Esse técnico eu acho bem legal, velho Vamos tentar o nosso contador reverso Ih, defeidão Não, mano, minha Bino no gol é top, velho Coloca minha Bino no gol que é top, velho Boa, ai, riroto Boa Boa Beleza, vamos Fubuki Agora é a nossa vez para o ataque, Fubuki, velho Ah Beleza, vamos Kido Vamos Kido, vamos chamar o Go-End aqui para... Boa Prime Legend Prime Legend Boa E é gol Prime Legend é muito forte, velho É muito forte, mano Essa técnica dos dois é muito forte, velho Dois Para o Defensor RH do Ruan Game X Zero para o Arco-Iris Caótico do Ultra Feio, velho Vé, você não vai chutar, mas... Você não vai chutar, mas eu não vou deixar, velho Snow Angel Boa, boa Vamos Toramaru Arco do Gladiador Boa, estamos usando bastante técnicas diferenciadas, velho Ih, não vai nem passar, mano La Fermi Ah, passou, mas fica da fraco, mas... E é gol 3 para Dessus Dores RH do Ruan Game X Zero para o Arco-Iris Caótico do Ultra Feio Aos seis do segundo tempo, velho Boa Mal Ai, velho, mal Boa Mal Eita, que tempo Vai, 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 sub-taca Ih, na cara, velho Vamos Minha Bino Defendê-o Mano, Minha Bino tá muito bom nesse gol, velho Tô louco Vai, Tobi Aqui, Tobi Chute comando Isso, CTP, velho Eu só tenho level 1 Então vamos de Power Stick E a Gol E abre o placar 3 para Dessus Dores RH do Ruan Game X 1 para Queen's Caótico do Ultra Feio Aos 9 do segundo tempo, velho Ô, louco Boa, tem no meio, tem no meio Alguém, alguém, alguém Vai, sub-taca Alguém Ih, deu ruim, velho Vai, Tornado Damo Driver Tá longe Ah, opa Eu tenho TP Recupera aí do meu TP, velho Calter, Driver E Defendê-o Velho, tô falando Minha Bino é muito boa, velho Ih, deu ruim Kira, Kira Ilusions Vai, Pubuki Vai, Pubuki Teres, você Ô, ninguém, velho Ah, pelo amor de Deus, hein Ih, deu ruim, velho Só sem TP nenhum agora, mano E é gol E gosta no placar 3 para Destruidores RH do Ruan Game X 2 para Curisca Oce do Ultra Feio, velho 3 a 2, mano Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Tá louco, velho Dá até raiva, mano Boa, boa, boa Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Ah, vou ter que disputar, velho Ah, mano Vamos disputar Caramba, que zica, velho Vamos, Hiroto Vamos, time Vamos, time Boa, Torb Mano, não vou deixar ele usar o Omega Tag, velho É muito forte, mano Vamos, Hiroto Agora vai, né, Hirotinho Agora vai, né, Hirotinho Caramba, velho Os caras não estão deixando o Hirotinho jogar, velho Então vamos a gente, Goende Boa Grande incêndio Velho, o jogo tá muito bom, velho Defendeu E o Shisuke defende E já tenta armar o contra-ataque Mas a gente já tá ligeiro aqui, velho Vamos, time Alguém Vai, foi, ido Omega Tag, velho Omega Tag Ih, velho Não vou conseguir segurar o Shisuke não É muito forte E é gol E empata a partida Deixa tudo igual Três para Quiriscáutico do Ultrafei Três para Destuidores RH do One Game X, velho Aos 19 do segundo tempo 3x3 eles empatam a partida E vamos tentar o nosso Prime Legend E novamente Nossa lenda primordial, velho Lenda primordial Slime Slime Ih, velho Já frame O Shisuke vai pegar fraco no Shisuke, mano Bit of Punch E é gol Não segura Quarto para Destuidores RH do One Game X Três para Quiriscáutico do Ultrafei Aos 20, velho Aos 20 do segundo tempo, mano Olha a falta Boa Vamos pro Buki Boa Fogo cruzado Cross Fighters Defendeu E um Shisuke defendeu, mas fica sem TP, velho Boa Boa, Kazemaru Vamos pro ataque, Kazemaru Vamos tentar o furacão, velho É, na próxima, né Boa Boa Teres Olha o Teres aí segurando tudo, velho Olha o Teres cauzando nessa partida Vamos ver, Maru Ah, velho Quando eu soltei o botão, velho Tá longe Vamos aqui com o nosso Counter Drive Boa Boa Vamos tentar o nosso Chute Pegasus Chute Pegasus Vamos lá Bitobi Punch de novo Defendeu 4x3 O jogo tá muito, velho Muito desfrutado O jogo é muito equilibrado Deixem o like se ainda não deixou Compartilhem se ainda não compartilhou Comentem se ainda não comentou, velho Deixa aquela força pro canal, velho E eu tô no meio Vamos, Torby Boa Boa, Torby Lançando o Caçador Mas pode dar certo Vamos, Fubuki Vem Davao Eterno É gol Não seguro Vem Davao Eterno Do Fubuki 5x Para destruidores da Hagador Hang LX 3x Para Aquiris Caótico Do Ultra Fez Boa Oh, louco Estou no meio Caramba, tá que pode tudo E acaba a partida O jogo disputado É um jogo dificílimo, velho Parabéns aos dois times Parabéns pra você Outra Fez Seu time foi muito guerreiro Não desistiu nunca Mas infelizmente não deu E um parabéns especial pra você Run Game X Que o seu destruidores RH Que ganhou a partida e se classificou Para a próxima fase Eu vou ficando por aqui, rapaziada Deixa no comentário o que vocês acharam Bastante like Bastante comentário Bastante compartilhamento Muito obrigado por tudo Entre aí na descrição do vídeo Vocês vão encontrar O link do grupo do WhatsApp Pra gente trocar uma ideia Vou ficando por aqui Valeu, falou Tamo junto É nóis Fui